Oi, filhos! Como vocês estão hoje? Eu sou a professora Ju e a aula de hoje vai ser sobre as nossas cores favoritas, ok? Então, cores favoritas, elas são cores muito presentes no nosso dia, são cores que a gente utiliza muito para pintar os nossos desenhos, para usar em sala de aula, tá? É o que a gente usa com mais frequência, tá? Mais vezes, ok, filhos? The first one is blue, ok? Blue é uma cor que a gente pode encontrar nos oceanos, no céu, ok? Também nós temos o green, o green é uma color que a gente pode encontrar na grama, na árvore, ok, kids? Nas folhas da árvore, ok? Nós também temos o orange, o orange ele é uma color que a gente pode encontrar na fruit, orange também, que é uma fruta, a orange é uma cor e é uma fruta, ok, kids? Nós também podemos encontrar em roupas, desenhos, em várias outras coisas, tá? Tem material escolar também, a gente pode encontrar o orange, ok? Nós também temos o red, o red é uma color, essa color aqui, ó, que tá na faixa da teacher, ok? É a color da maçã, é a color de vários objetos, de vários objects, ok? Também essa aqui, ó, que tá na blusa, na t-shirt da teacher, é o red, ok, kids? Nós também temos purple, purple também é uma color que é muito presente na fruta, na uva, é muito presente na fruta, na fruta, na uva, né, que a gente chama em inglês grapes, ok, kids? So, também nós temos o black, o black ele é uma color que a gente encontra em televisões, quando elas estão desligadas, a gente também pode encontrar em impressoras, aqueles objetos que você fica na sua casa, então que tem na lan house pra você imprimir, desenhos pra pintar, é muito legal. Então, também nós temos o pink, o pink ele é uma color não muito convencional, ok, kids? Ela não tá na palheta de cores convencionais dos colors, com red, blue, green e as outras, mas é uma color muito utilizada em produtos, em produtos de, produtos não, kids, em objetos escolares, ok? Ok, como notebooks, como books, como pencils, como erasers, ok? Ou até como acessórios, roupas, né, clothes, também nós temos como acessórios earrings, que são os brincos, tem muitos earrings que são rosas, batons que são lipsticks, ok? So, and the last color that we are going to talk about today is yellow. Yellow é uma cor que nós podemos encontrar no sol, ok? Na banana, que é uma fruta, ok? Uma curiosidade muito divertida da Banana Kids é que a banana se escreve da mesma forma em inglês e em português, a gente só muda a pronúncia, ok, kids? So, uma que a teacher quer destacar, que é o brown. O brown, ele também é uma color muito presente no dia a dia de vocês, ok? O brown nós podemos encontrar em um doce, em um candy muito, muito, muito gostoso, que é o chocolate, ok? O chocolate, a gente já consegue entender que a pronúncia lembra um pouquinho a palavra em português, ok? O chocolate, ele é brown, mas também tem de outras colors. O que é brown também é a terra, ok? É o tronco da árvore, ok, kids? E muitos outros objetos, até os objetos escolares. So, that's it for today. I hope you guys liked our class. See you guys next week. Bye, bye.